Presidente, primeiramente vamos tratar sobre a importância desse profissional que nada mais é do que um conhecedor da região, principalmente para os navios que chegam, não é isso? Com certeza. A importância da profissão justamente na nossa celebração tem 215 anos porque quando a família real chegou aqui em 1808, o primeiro decreto foi de abertura dos portos às nações amigas e o segundo decreto é o regulamento de praticagem. Então a praticagem é uma atividade fortemente regulada e regulamentada pela Marinha do Brasil e que visa que a gente proteja o meio ambiente. Estamos aqui nessa região que tem que ser mantida a todo custo, a gente sabe da importância da Amazônia, da importância da Baía de Guanabara, da importância das lagoas no Rio Grande do Sul e os nossos acessos a caviários precisam ser mantidos para que a gente não tenha poluição, para que a gente não tenha acidente, para que a gente proteja a população ribeirinha, para que a gente proteja as populações indígenas, o pessoal que depende até da economia que está numa região. Um porto não pode parar, como aconteceu lá naquele navio laidar de boi que virou lá no Pará e o navio está até lá. Então você constrói um porto, é um investimento de infraestrutura de 500, 600 milhões, às vezes 1 bilhão, para você atender uma região econômica que está atrás, uma atividade forte de produção, exportação, importação, você não pode ter esse porto simplesmente parado. Então a segurança da navegação é vital para um país que depende de que 94% da sua economia é transitada por navios.